Bom dia, boa tarde, boa noite, sou Leonardo Maroto e esse é o canal Leo Maroto Play. Gente, trazendo mais um dia de pagamento para vocês, tá certo? Dia 19 de agosto. Vão voltar os depósitos no aplicativo Castratem, vai voltar a contestação e também os pagamentos para os beneficiários do Bolsa Família, tá certo? Peço desculpa ao som de fundo, mas a informação tem que ser passada, tá certo? Então gente, dia 19 de agosto, para os beneficiários do Bolsa Família vai estar liberado o número de NIS 2. Quem tiver o número de NIS 2 vai poder fazer o saque do seu benefício. Contestação e aplicativo Castratem serão para os nascidos em outubro, tá certo? Bolsa do lote 1, lote 2, lote 3, lote 4 e contestação para os nascidos em outubro. Lote 1, quarta parcela. Lote 2, terceira parcela. Lote 3, segunda parcela. E o lote 4, primeira parcela, tá certo? Para os contestados, quem teve resposta também já vai estar disponível no aplicativo Castratem o seu dinheiro, tá certo? Lembrando a vocês que a contestação foi do dia 24 de abril ao dia 19 de julho. Se você fez a contestação, se você teve a resposta e você nasceu em outubro, então é provável que já esteja na sua conta digital, tá certo? Passar mais uma vez para vocês os pagamentos do dia 19 de agosto. Beneficiados do Bolsa Família, liberado para o NIS 2. Lote 1, quarta parcela. Lote 2, terceira parcela. Lote 3, segunda parcela. Lote 4, primeira parcela. Contestados que tiveram resposta, também já está liberado. Lembrando mais uma vez, todos nascidos em outubro, tá certo? Gente, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia. E outra coisa, na descrição desse vídeo tem o link do meu novo canal que é voltado para o entretenimento e a gente pede a sua ajuda para chegar à marca de mil inscritos. Por favor, vocês que nos acompanham, que gostam do nosso conteúdo aqui, dos programas sociais, nos ajudem a chegar à marca de mil inscritos, porque lá vai liberar as lives para a gente e a gente vai poder dar nossas aulas de história com mais facilidade, tá certo? Então, mais uma vez para vocês, mais informações eu trago. Até a próxima!